Falando em seleção brasileira, estamos às vésperas de começar a era Fernando Diniz no Brasil. Lucas Musetti, nosso repórter, está lá de perto, grudado para trazer primeiro o ambiente da seleção brasileira no Mangueirão, onde o Brasil vai jogar amanhã contra a Bolívia. Então vamos primeiro ver como é que está esse ambiente que o Musetti traz para a gente, direto do palco da partida. Fala, Musetti. Pessoal, é aqui no Mangueirão que o Brasil enfrenta a Bolívia, sexta-feira, pela estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo e estreia também do técnico Fernando Diniz. A expectativa é que o estádio esteja próximo da sua capacidade, que é de 50 mil pessoas. 45 mil ingressos foram vendidos em poucas horas, mas virão muitas autoridades, convidados. Então o estádio que foi completamente reformulado vai estar abarrotado. O Mangueirão ficou dois anos parado para a reforma, uma reforma que custou 500 milhões de reais. Está muito moderno, teve alteração em todos os setores. Então a cidade de Belém está muito bem representada com esse estádio. E quem não puder vir está apoiando de outras formas. A cidade respira a seleção brasileira. Milhares de pessoas já passaram pelo hotel para tentar uma foto, um autógrafo. Existe uma vigília na frente do hotel da seleção. Pessoas de madrugada esperando por um sinal. Talvez algum jogador que chegue. Neymar, por exemplo, chegou 10 da noite na segunda-feira para uma multidão. Mas Casemiro chegou 4 da manhã e tinha mais de 100 pessoas esperando ele. A cidade só fala nisso nos motoristas de aplicativo, nos restaurantes. Todos os funcionários que passam ali na frente do hotel, quem passa no ônibus voltando do trabalho. A cidade respira essa partida, está muito feliz e mata a saudade do Brasil, que não vem para Belém há 12 anos. A última vez foi em 2011, quando o Brasil venceu a Argentina no Super Clássico. Palavras e nosso boletim do nosso setorista, Lucas Muzete, direto do Mangueirão, para falar dessa seleção brasileira. Temos até já um primeiro esboço de escalação do Fernando Diniz. E a gente vai abordar principalmente o tema Neymar, porque o Neymar está entre os escalados da seleção brasileira. Muzete fez a reportagem ontem de noite, já quase virando a madrugada, 10 da noite. Com o Neymar, Fernando Diniz esboça a escalação do Brasil para a estreia contra a Bolívia. Vou ler para vocês a escalação e aí depois eu quero ouvir do PVC a informação sobre por que o Neymar vai para o jogo depois do Jorge Jesus ter cornetado. Mas vamos à escalação. Ederson, atenção, já a primeira mudança no gol que a gente tinha falado ontem aqui no de primeira da possibilidade. Ederson no gol. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi. Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar. Rafinha, Rodrigo e Richagos. Ederson, repetindo a possível barra provável escalação da seleção que faz hoje o último treino antes do jogo de amanhã contra a Bolívia. Ederson no gol. Ederson do Manchester City ganhando a vaga do Alisson. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi. Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar. Rafinha, Rodrigo e Richagos. Esse é o esboço do time que o Diniz apresentou, PVC. E aí a pergunta que eu te faço. Primeiro, claro, você pode analisar a escalação, mas mais aprofundadamente sobre o Neymar. Ele não estava lesionado? O Jesus não deu aquela cornetada? Pô, não tinha nem que ter sido convocado? Como é que fica essa situação, PVC? Aparentemente, ele está, segundo as informações da seleção brasileira, ele está curado completamente da lesão na coxa. O que contradiz completamente o depoimento do Jorge Jesus. Ele está treinando. Ontem ele caiu e deu um susto no início do treino, mas por causa da proteção que ele carrega no braço. Quando tirou a proteção, aparentemente tinha um corte perto do punho, mas a proteção era no braço. E a coxa está recuperada. Então, em relação ao time que a gente apresentou ontem, a gente foi bem, né? Só erramos dois. Eu achei que fosse o Martinelli e não o Rafinha. E achei que fosse o Caio Henrique, porque o Diniz gosta muito do Caio Henrique com quem trabalhou no Fluminense. Mas vai o Renan Lodge, o que o Diniz faz é apostar na continuidade. O Rafinha foi titular na Copa, o Rafinha continua no time. E o Renan Lodge, que jogou a Copa América, volta a ter uma oportunidade agora que ele está no Olimpíde de Marseille. Te agrada essa escalação, PVC? Agrada. Agrada. Vamos ver como é que o Neymar vai se sair. O Neymar não joga desde 19 de fevereiro. Então, ele vai estar sem ritmo. É um 4-2-3-1. Pode virar 4-4-2, dependendo do posicionamento do Neymar. O Neymar, ponta de lança, mais junto no meio campo. Ou você faz duas finas de 4, o Neymar vai jogar mais sol, que é muito provável. E o Richardson marca um pouco mais de volante. Então, vira um 4-4-2. Botar para jogar e ver como vai acontecer. É muito importante dizer que a gente tem uma contradição em relação aos campeões do mundo. E eu acho que o respeito que o Scaloni está pregando pelas eliminatórias faz mais sentido do que a gente achar que, ah, vamos classificar 7, então está tudo bem. Não tem importância nenhuma nas eliminatórias. Tem importância, sim. Porque o Brasil nunca ficou em sétimo lugar, é verdade. Mas, se você não montar o time, você vai correr risco contra o Paraguai, contra a Chile. E vai correr o risco de pagar mico até o final da eliminatória. Então, tem que levar a sério, ganhar o jogo da Bolívia, jogar bem com o Peru, vencer a seleção peruana. E tentar pontuar o máximo possível para montar um time que seja forte para ganhar a Copa do Mundo daqui a três anos. O PVC, não sei se a gente já falou sobre isso, mas eu queria te ouvir. Você está empolgado com o Diniz na seleção brasileira? O que você está esperando desse? Porque, assim, é algo que tem muita gente de olho. É um acontecimento, Diniz, na seleção brasileira. Para quem gosta e para quem não gosta. Eu estou curioso, eu estou bem curioso. É a primeira vez que o trabalho de um técnico começa na Amazônia. Já houve, até 1984, todos os trabalhos de técnico da seleção brasileira começaram no Maracanã. Depois de 1985, o Evaristo começou em Brasília. Depois de 1987, o Carlos Alberto Silva começou em Wembley, em Londres. O Lazzarone começou em Cuiabá. O Luxemburgo começou em São Luís. Parreira começou em Varginha, em 1991. Pela primeira vez, começa na Amazônia. Escrevi um texto para a Folha que vai sair daqui a pouquinho. Lembra que o livro da Miriam Leitão, no mais recente livro da Miriam Leitão, diz A Amazônia da Encruzilhada. E o Brasil começa a sua encruzilhada na Amazônia. Porque se a Amazônia define o que vai acontecer com a humanidade nos próximos anos, a seleção brasileira define se ela vai voltar a ser potência ou se não vai, a partir da Amazônia. Belém é uma das cidades mais carismáticas que eu conheço. E vai ser um espetáculo no Mangueirão. Mas o Brasil tem que começar a jogar bem. Se o Brasil jogar bem com o Diniz, o maior risco é ele ter tanto sucesso, mas tanto sucesso, mas tanto sucesso, que daqui a um ano ninguém queira mais.